Olá amigos do YouTube, bom pra vocês um vídeo comentário sobre o game gratuito Need for Speed No Limits que foi lançado recentemente para Android e iOS Bom, esse game aqui galera é um dos melhores jogos de corrida que eu joguei até hoje para smartphones ele é muito da hora Bom, eu também sou um grande fã da franquia Need for Speed então sou um pouquinho suspeito para estar falando, já que eu sempre gostei muito mas realmente galera, esse aqui está muito bacana eu gostei do estilo dele, vamos mostrar para vocês aqui como é que funciona toda a mecânica de progresso do jogo e tudo mais mas antes disso vamos para um gameplay, para vocês poderem ver como que está o jogo deixa eu colocar aqui em um dos eventos que eu tenho, que eu vou fazendo com um carro específico esse aqui é com o Subaru, que eu tenho ele aqui vamos selecionar, vamos lá eu tenho que ter... ah, esse aqui eu tenho que ter o Subaru melhorado, caramba então não dá para... tem que ter o outro Subaru claro, eu ainda não tenho esse aqui, então eu tenho que esperar ter esse veículo vamos então aqui com o Golf, vamos fazer uns eventos para vocês verem como que é as corridas, como é que é o gameplay no jogo, tá? bom, tem esses eventos aí que você faz com carros específicos alguns você tem que ter, sei lá, o Golf por exemplo tem que ter um Fiesta, então depende do carro ali que você vai ter que ter naquela missão vamos acelerar aqui e vamos lá, deixa eu até erguer o volume aqui para vocês poderem ouvir melhor e galera, está muito show o gráfico do jogo isso já é uma coisa que me chamou a atenção sabe, me caiu o queixo quando eu comecei a jogar o gráfico dele está excepcional principalmente se você considerar também o tamanho do jogo ele ocupa 1,2 GB que para um jogo de corrida de um nível de Need for Speed é pouco a jogabilidade funciona muito bem você pode utilizar sensor de movimento pode utilizar o toque na tela como eu estou utilizando aqui agora e funciona muito bem, todos os comandos são muito intuitivos as corridas são muito rapidinhas duram aí 1, no máximo 2 minutinhos são coisinhas aí para você fazer bem rápido mesmo o que combina com um game de celular é isso que a gente tem que ter em mente você não vai ter um Need for Speed igual de console você vai ter corridas que duram 10, 15 minutos não, aqui na maioria das vezes quando você está jogando no celular você quer jogar partidinhas rápidas se você quer jogar bastante, você pode jogar bastante mas aí você vai fazer várias corridas quando você termina qualquer evento qualquer corrida aqui no jogo você ganha esses cartões ali que você pode ganhar uma peça para o seu carro você pode ganhar uma parte de um carro que depois você pode montar novos veículos aí para você você tem aqui sistema de energia aqui em cima já que o jogo é gratuito então ele tem a gasolina que você gasta quando você vai correr mas não demora tanto assim para carregar tá galera, você vai jogando e tal dá para você jogar vários minutos aí eu cheguei a jogar meia hora aí o jogo tranquilão e dando upgrades no veículo sabe, você vai aí tendo bastante coisa para ir fazendo enquanto vai carregando lá então não vi muito problema pelo menos nesse início de jogo comigo eu já tenho mais de uma hora de gameplay já tenho bastante coisa aí então aqui eu posso dar upgrade nos veículos que eu tenho o jogo precisa de conexão com a internet tá galera só que eu testei o jogo por exemplo com o 3G que eu queria saber se ele ia gastar muito do 3G né ele não gasta muito isso foi uma surpresa para mim eu joguei mais de meia hora ele pelo 3G o sinal aqui na minha cidade é bom então eu não tenho muito o que reclamar da velocidade no meu 3G e funcionou de boa gastou poucos KB gastou aí 800 KB meia hora jogando então não é um jogo que vai consumir todo o seu 3G se você está utilizando aí uma internet móvel ou está jogando fora de casa isso não é um problema olha o gráfico do veículo e tudo mais galera show de bola mesmo o gráfico do jogo o game está todo em português também você tem aqui vários upgrades que você pode ir dando no motor do seu veículo você vai melhorando a aceleração velocidade máxima entre outras coisas além disso você tem mais coisa calma aí tem personalização do seu veículo também deixa eu mostrar aqui para vocês a oficina e eu não desbloqueei tudo que dá para fazer ainda tá galera tem coisas que eu provavelmente vou estar descobrindo posteriormente vou mostrar mais um pouquinho aqui do Golf que é um veículo que eu desbloqueei há pouco tempo eu posso estar aqui personalizando ele com novas cores novos aros carroceria eu posso estar pintando eu posso deixar o carro com o visual que eu quiser deixa eu mostrar aqui agora a oficina para vocês por exemplo eu tenho aqui um kit de carroceria isso aqui é muito legal deixa eu colocar lá para o final que tem uns que eu gosto muito eu quero mostrar inclusive aqui para vocês esses aqui eu gosto demais esses que deixam o seu veículo sabe com o lado aqui onde fica o paralamas isso mesmo ele fica mais largão olha só e dá aquela sensação de que eles estão parafusados ali está muito da hora esse Golf eu quero comprar esse kit aqui de carroceria logo para o meu veículo ou desbloquear ele logo também olha só ele fica mais largão fica show de bola o gráfico do game é de cair o queixo não só aqui nos veículos como no gameplay também uma coisa que me surpreendeu é que ele não tem um modo de corrida rápido que você só entra no jogo e já está correndo você tem que ir por exemplo aqui no modo carreira que ele tem um modo história eu vou trazer uma série do game para vocês tá galera vou fazer um vídeo sobre cada capítulo aqui fazendo as corridas e tudo mais então vocês vão ter o modo história aqui no canal numa série logo logo porque eu estou jogando demais o game eu estou surpreendido sabe muito positivamente com ele então vou trazer mais vídeos para vocês vou fazer mais umas corridinhas aqui com o Golf vamos fazer o quinto evento aqui com ele beleza gastar dois de gasolina e a gente vai lá para mais um evento olha só vou correr aí contra um Toyota e qual que é o outro carro não sei bom algumas corridas de início você tem que aquecer o motor aqui você vai acelerando e tal você tenta dar uma largada perfeita olha só arrancada perfeita então você ganha um bônus aí de velocidade inicial e olha só aqui já está de dia vocês podem notar um pouco melhor o gráfico do jogo que é lindo galera todos os meus amigos que viram eu jogando ele no meu iPhone aqui ficaram de queixo caído sabe falaram nossa cara que jogão hein que gráfico é esse eu ouso dizer que um gráfico desse é digno de um game de Xbox 360 tá claro não dos melhores gráficos do Xbox 360 mas se um jogo com esses gráficos aqui fossem lançados para Xbox 360 não tinha problema algum ninguém provavelmente já está reclamando de gráficos porque está muito bom mesmo e é 1.2 GB muito bem utilizados tá como eu falei para vocês surpreende claro 1.2 GB não é pouca coisa mas para um game que oferece aí um gráfico tão bom quanto esse ele parece que tem muito conteúdo aí vale muito a pena olha só você sempre ganha dinheiro quando você completa aqui os eventos e a maioria dos eventos não dá para estar repetindo isso foi uma surpresa para mim como eu falei para vocês não tem um modo de corrida rápido que você só entra lá e já corre você tem que ir progredindo na carreira você desbloqueia mais eventos mas a maioria deles você só pode fazer por uma vez então eu espero e penso que eles vão acrescentar alguma coisa posteriormente algum tipo de evento aí que você possa estar correndo mais olha só aqui eu vou precisar de um veículo melhor para estar progredindo bom deixa eu mostrar só a primeira corrida aqui do modo carreira para vocês a primeira corrida fora a inicial tá que tem a corrida inicial olha só aqui eu tenho repetições de eventos restantes então eu tenho um tanto de vezes que eu posso estar repetindo vamos correr aqui com o golfe novamente quando eu fizer a série para vocês essa primeira corrida eu vou correr lá com o meu o meu Subaru tá galera recomendo demais o jogo galera muita gente está reclamando porque esse jogo aqui tem sistema de gasolina essas coisas que vai gastando mas como eu falei para vocês dá para jogar bastante sem se preocupar com isso ele pede conexão com a internet mas pelo menos aqui no iPhone ele gasta pouco do 3G joguei aí por mais de meia hora várias corridas e ele gastou menos de um megabyte do meu 3G então está de boa e as corridas são curtinhas muita gente pode estar se frustrando por isso mas como eu já falei isso se adequa a você estar jogando no smartphone porque muita gente quer corridas mais rápidas eu por exemplo já peguei outros needs como Hot Pursuit inclusive no iOS era bacana tudo só que cara você às vezes não tinha tempo para estar jogando corridas lá de 5 minutos muitas vezes você quer corridinhas rápidas como essa olha só de vez em quando tem esses joguinhos de cartas aqui que você escolhe alguma e vê na sorte o que você ganha pois bem galera mas era isso que eu te mostrei aqui para vocês do Need for Speed No Limits daqui a alguns dias vai começar uma série dele aí no canal para vocês espero que vocês estejam gostado desse vídeo que vocês estejam ansiosos aí pela série do game no canal porque eu estou me divertindo muito com ele se você pegou o jogo está curtindo tem alguma dica tem alguma pergunta deixa no campo dos comentários aí para mim deixa o seu gostei no vídeo para apoiar o trabalho no canal saber que vocês querem mais vídeos do game aqui para vocês se inscreve no canal caso você não esteja inscrito ainda pois todo dia tem vídeo novo outra coisinha rápida que eu não posso esquecer de mostrar para vocês é isso aqui você ganha caixinhas que você pode ir abrindo de tempos em tempos agora a próxima é só daqui 5 horas mas as vezes você ganha de minutos as vezes leva 10 minutinhos tem essa outra que é premium que elas são pagas nelas você pode ganhar peças de carro você pode ganhar um carro mas você ganha com o passar do tempo é tipo um crossroad sabe você vai ganhando aí caixinhas com prêmios depois que você vai aí esperando determinado tempo outra coisinha que vai abrir mais coisas depois aqui nesse mapa tem a loja com ofertas tem aqui também eventos especiais que vai começar daqui alguns dias olha só esse aqui começa em 5 dias se possível eu vou mostrar esse evento especial aqui para vocês também pois bem galera mas espero que você tenha gostado desse vídeo vou ficando por aqui um grande abração a todos e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau